Gente, dá licença. Amiga! Amiga, onde é que você tava? Cala sua boca, pilantra. Que isso, gente? Eu deixei de ser otária. Padeu, idiota. Você acha que eu não sei me defender? Com a raiva que eu tô? Você não vai crescer pra cima de mim, não, Vanessa. Vem que eu descobri que é uma falsa. Só que fala, espera. Fala, espera. Que isso? Que bacharia é essa? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Tá maluca, Vanessa? Pelo amor de Deus. Fala isso, fala isso. E essa pra você aprender a nunca mais se meter na minha vida, galera? Burra! Trocou o quinzinho pra esses é ninguém. Que ô, Vanessa. Tchau, tchau! Obrigado.